e aí pessoal beleza só tô com um projétil aqui ó tá é o é o gamo hunter 5.5 da pessoal o ponto 22 é toque com três bloquinhos de marca uma broca de marca bem famosa aí a broca boa tá é vou pegar aqui a três projétil aqui desse gamo a gente fazer uma a medição dele tá três projétil e que tal a quinta só esse projeto que não é meu de um amigo meu ele tava testando na é o renato tá do canal brito em youtube é ele tá testando na rossi dele na quarta geração ele reclamou que esse projétil um entra muito apertado e um entra muito frouxo no cano da johnny dele né eu não sei exatamente a medida do cano da johnny né a gente sabe que cada carabina o padrão é 5.5 né que é o calibre padrão mas nem todos os canos são exatamente 5.5 né tem canos aí 5.47 5.48 5.49 5.5 exato tem 5.51 5.52 tem 5.53 5.4 5.55 5.56 cara até aí tem essa variação de cano e tá da medida dos cano tá olhando a olho nu a gente não consegue observar isso aí mas a gente só consegue observar isso aí quando a gente vai introduzir o projétil né na câmara de municiamento aí tá aí eu separei uns aqui né vamos medir esses projétil só como eles são pellet geralmente geralmente tá a cabeça deles tem uma medida a saia outra geralmente a saia é sempre mais larga do que a cabeça do projeto tá e quando o projeto tem a cabeça a cabeça muito inferior ao calibre do cano é fica ruim tá precisão daí porque a não toca no raiamento né cabeça somente toca raia né não fica muito legal aí não né então correto seria também a cabeça tocar no no cano da carabina né a gente vai medir aqui essa broca para que pessoal para mim a feriu né o nosso multímetro aí tá e essa broca aqui como é uma marca eu não sei dizer a marca agora tem que põe uma câmera aqui para mim para enxergar que eu não consigo sequer 4 milímetros tá vamos ver aqui quanto que ela vai dar só pra gente a ferir a precisão do do 3.99 ela é 4 tá só isso essa diferença é é absurdamente pequena cara aí quase não dá nem para considerar porque pessoal porque 3.3 milímetros ponto 9 e monte de casa depois tá então essa diferença aí é muito pequena tá então tá bacana eu o paquímetro essa outra aqui pessoal é dois milímetros vamos ver que que ela dá aí ó ó esse aqui deu exato 2 milímetros ó então o paquímetro tá ó ó ok pessoal ele tá em cima então tá essa aqui tá tá essa aqui comprei como um milímetro e meio aí só que coisinha mais linda que que ela dá todas as três são mesma marca que eu só não lembro que marca que é direito é uma marca famosa ó um milímetro e meio 1.49 pessoal essa última casa é cara se eu apertar com a mão aqui já consigo mudar isso aqui dentro então o significante que essa última casa tá bom então beleza somente para referir aqui ele tá Ok tá tá só esse 3 projeto aqui eu vou começar a medir na cabeça deles tá frente a cabeça deles vou pegar aqui somente a cabeça do projétil 5.46 tá, do primeiro vou deixar ele ali que depois a gente já medir a saia o segundo 5.55 já é uma diferença considerável a última casa aqui por não ser por ser milimetricamente quase insignificante a última casa mas a diferença ele foi grande então já é uma considerável a outra deu 5.42 então a cabeça variou bastante esse é o Gama, tá pessoal Gama Competition Pro Hunter, na minha opinião esses projétil da Gama antigamente, na minha opinião, parece que eles foram melhores agora vamos medir a saia pra gente medir a saia vou colocar aqui, ó atravessadinha aqui, tá 5.70 a saia, dá pra ver lá, pessoal? dá pra ver lá? é que aqui não vai dá pra ver direito mas ali a cabeça nem tá tocando é só a sombra ali é só a sombra ali, mas a cabeça nem tá tocando 5.70 o ideal ali seria 5.60 pessoal, tá? 5.60 seria o ideal a saia sempre é um pouquinho mais larga mesmo tem que ser, né? pra vedar vamos ver o outro aqui vamos zerar ele aqui, ó tá zerado, tá? outro 5.71 a saia tá bem larga, né? bem mais larga é daquele tipo quando a gente amuniciar a carabina a cabecinha do chumbo entra e a saia fica pra fora, sabe? é esse tipo de projétil aqui o ideal seria 5.60 mais ou menos ali ó 5.75 é bastante, tá? então o ideal seria a saia de 5.60, tá? ele reclamou do desse projétil aqui da forma que entra no cano, tá? então é isso aí, pessoal apresentando pra vocês aí as broquinhas ali é só pra gente aferir, tá? pra dizer que o que o multímetro não, desculpa o ô ô medus o paquímetro tá aferido, tá? tá certinho aferido aí beleza, pessoal? então isso aí, ó foi o o gamo, tá? ó olho nu, ele é bem acabadinho tudo, mas ele desiste bastante diferencinha entre um e outro, tá? quem já não botou um gamo aí na carabina e percebeu isso aí um entra um pouquinho mais frouxo outro entra um pouquinho mais apertado a gente viu a diferença aí, pessoal é isso aí, pessoal abraço a todos aí e fiquem todos com Deus e aí e aí